Este é um convite que vou dirigir a todos, desde o Presidente da República até ao Sr. Ildefonso, que vive na rua, em frente à Câmara Municipal de Sintras. Em Lisboa, foi agredido por uma pessoa, a pontapé e com uma mochila nas costas, um agente sozinho, para um jovem, e em Sintra, oito ou nove agentes, para um idoso. O Sr. Ildefonso, idoso, doente oncológico, sem abrigo, enfim, fragilizado, e lá vão. Ainda com um reforçozinho da GNR. É isso que vamos discutir, e é por isso que desafio o Sr. Comandante da Polícia Municipal a carregar um link, 5 minutos antes das 21 e 30, antes do nosso debate começar. Desafio é ele, desafio o Sr. Comandante da Polícia Municipal, desafio o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintras, desafio todos os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Sintras, mesmo este que foi eleito agora, principalmente este até, que foi eleito agora pela primeira vez. Desafio todos os deputados municipais, de todas as forças políticas, para participarem no debate. Fica um link aqui em cima, é só clicarem e entrarem. Queremos discutir o que se passa com as forças de segurança municipais, e se estão bem comandadas. Queremos discutir aquilo que se passa em Lisboa, quando a polícia é agredida por um jovem, anda um homem sozinho na rua e é agredido por um jovem, e em Sintra, onde para aprender de ter um sem-abrigo mal acusado, na minha opinião, foram 8 ou 9. Queremos discutir se isto é a forma de comandar uma polícia municipal. Queremos discutir a utilidade da polícia municipal. Queremos discutir isso tudo. É um convite que dirige a todos, dia 6, às 21h30, na Salonha TV, participem nesta discussão.